E aí galera do Allblue, beleza com vocês? Previsões para o capítulo 865 de One Piece. O destino dos Vansmokes, qual será? Será que o Oda os matará? Claro que não, a gente sabe que o Oda não mata ninguém. Não vai matar, não vai ter um momento, ó. Swift, swift, tristezinhas envolvendo aí, né, os Vansmokes e o Sanji ainda mais. Mas não acredito que ninguém vai morrer, não. Vai ser muito foda o Judge reconhecendo que o filho da puta, a falha, né, o filho dele, tudo que deu errado, tá justamente ali no casamento para salvá-lo. E esse quadro, né, as previsões do capítulo da semana é feito lá no QG exclusivamente. A galera do QG manda suas previsões e eu tô aqui comentando essas previsões e também mandando os meus pensamentos, né, galera? Então é isso, beleza? Conto com fã de One Piece, deixe seu like, assine o canal, clique no sininho para receber as notificações do canal. E vamos lá, a primeira previsão é do Jaderson Vianna, né, ele diz aqui, o Beji vai começar a lutar sozinho contra algum dos comandantes, né, provavelmente contra o Katakuri que tá vindo aí. Seria legal uma trocação, né? Eu não queria mesmo a luta definitiva ser do Beji contra o Katakuri, mas uma trocação que nem o Sanji tá tendo uma trocação com o Daifuku seria bem interessante. Lucas Moisés, ele mandou três previsões aqui. Rufi vai mostrar a foto pra Big Man, então ela realmente vai surtar. É isso que muita gente tá esperando e o Oda tá meio lento nesse processo, né, galera? Tomara que seja já nesse capítulo mesmo. Dois, Sanji vai lutar contra o Daifuku, mas quando a Big Man começar a gritar, ele vai ao resgate da Purim. Sim, o Sanji, ele ainda tá lutando, né, contra o Daifuku, tá aguentando mesmo o golpe dos gênios ali. E acredito que o foco dele, além dos One Smokes, é salvar a Purim, porque ele já tá vendo, né, o quanto ela é danificada. Ele quer, né, resgatar o lado bom da Purim, que ele acredita que existe, né. O Sanji é aqui o mão da porra. Três, Katakuri prevê os tiros de Bazuca pegando na Big Man, mas Jimby e Capone o impedem. Sim, justamente, né, o Capone, ele pediu um backup ali pro Pedro e pro Jimby, né, justamente pra impedir que o Katakuri faça mais alguma coisa, né. E o Jimby é muito foda ele lutar com água, porque ele é um predador natural de todos os frutos, velho. É foda o cara tirar água do cu e joga na galera. Ele, né, que conseguiu aí dissolver, né, o mochi do Katakuri, né, que ele prendeu o Urufi ali, né. Então o Jimby vai ser bem importante. O Rodrigo Newsletter, eu chamo ele de Newsletter, né, porque é o Rodrigo Nesta-Lara-Rashos. Como é que pronuncia o teu nome, hein, Rodrigo? Nesta-Lara! Enfim, ele mandou três aqui também. Um, o grito da Big Man vai fazer grande parte dos presentes desmaiarem. Isso vai ser foda, vai sim. E eu acredito que ainda tem algo mais, né, vai quebrar os espelhos e tirar as rotas de fuga dos Mugiwaras. Dois, Katakuri vai impedir o Beji de atirar. Aí eu acho que não, é como o Lucas Moisés falou antes. Eu acho que o Jimby vai impedir, né, o Katakuri chamou, o Capone chamou o backup justamente pra impedir o Katakuri. Eu acho que eles vão conseguir, sim, dar uma parada ali no Katakuri por um tempo. Três, no final do mangá, do capítulo, né, vai aparecer alguém inesperado com mais uma arma prestes a atirar na Big Man. Ei, seria legal. Vocês estão com as teorias bem boas sobre uma aparição inesperada aí no casamento. Seria foda mesmo, né? Afinal, tudo pode acontecer. Muitos foram convidados e tal. Rafael Baez mandou cinco. Vai rolar três contra um. Katakuri versus Beji, Pedro e Jimby. Gostei, eu acho que isso pode acontecer também. Dois, Smoothie vai começar a agir de alguma forma. Pois é, né, ela tá tão paradona. É uma coisa que eu tô achando desse casamento, galera. Tá tanta coisa acontecendo que eu fico com a impressão que os filhos da Big Man estão tipo... Caralho, velho. Porra! Parem de contemplar, velho. Vão lá, façam algo. Eu tava imaginando que quando o Rufy saiu do bolo... Vários Rufy saíram do bolo... Que no começo do capítulo seguinte... Vários deles iriam ser, tipo... Imobilizados pelos filhos da Big Man, né? Colocados no chão, assim. Que porra é essa que tá acontecendo? Mas não. A galera tá olhando assustada. Eu acho isso meio tosco, né? A gente tá lidando com o Yonkou. Queria mais demonstração de poder aí, né? Três. Vão ter golpes nomeados do Beji. Seria massa. Seria bem legal mesmo. Quatro. O Rufy vai lutar contra os Randons. É. Eles já tão fazendo isso, né? Se bem que eles desviaram de um golpe da Big Man agora. Mas... É. Tem tanto Randon aí, né? Que o Rufy deve lutar mesmo. Cinco. A Mama só vai se mexer no finalzinho do capítulo. E é isso que é foda. Eu concordo contigo. Mas o Odder tá num ritmo meio lento pra mostrar todo esse surto dela. Às vezes eu acho que o Odder trabalha no capítulo de uma maneira lenta. Porque ele tem um planejamento pra grandes acontecimentos acontecerem em capítulos de número redondinho. Vocês já sacaram isso, né? Claro que vocês já sacaram que capítulos de número redondinho tem grandes acontecimentos. A aliança do Rufy sendo formada, etc. Fim de Hidras Rosa. Mas o Odder, ele deve, tipo, dar uma esticada aqui. Porra. Se eu não esticar isso em três capítulos, eu acho que o que ia acontecer no capítulo 900 aconteceria no 897, mano. Então eu vou esticar esses capítulos aqui pra acontecer no 900. Acho que é mais ou menos isso. Cladson mandou aqui. Cladson é o maior fã do Zoro lá do QG. Meu Deus, o Cladson... Falou mal do Zoro, ele chega... É, é. Lá vai. Ele mandou cinco também. Katakuri leva o tiro no lugar da Big Man. Ei, seria doido isso, véi. Mas, porra... Cara, ia ser muito louco. Porque o surto dela ia continuar, né? Bem legal essa. Dois. Big Man pega o Brook. Caralho. Ele like a King Kong. Ele... Achei esse filho da puta que quebrou o retrato da minha mãe. Caralho, você pode. Três. Enquanto ela grita, o Rufi tira a proteção dos ouvidos e solta a haki contra ela. Fazendo a disputa nível Barba Branca versus o Ruivo. Porra, rachando o céu. Seria legal, né? A final tá lá no topo do Chateau Roll Cake, né? Daria sim pra rachar o céu, né? Seria a primeira, vamos dizer assim... A primeira experiência da gente notando que o Rufi tá indo pro nível de Yonko, né? Ele rachando o céu tal qual o Shanks fez disputando o poder contra o Barba Branca. Quatro. O segundo tiro é disparado contra a Big Man. Aí sim, gostei, né? Katakuri leva um tiro, mas o outro pega. Achei massa. Menos miligramas do veneno do Sisa pra Big Man, mas seria legal. Quinto. Com o grito, Sanji trinca a perna. Ah, mãe filha da puta, Clédison, mano. Muito bom, velho. Eu tinha lido isso antes, mas eu tinha esquecido. Aqui, Patu, não vai trincar a perna. Galera, esse... Cara... Galera, esse negócio da perna é uma das maiores zoeiras, mas vocês não podem levar isso muito a sério, não. Isso é grafismo do Oda, porra. Ele também mandou os ossos do antebraço do Hyrule Dean quebrando quando ele deu o gangue no McVise lá em Dredge Rosa. Mas não quebrou, não tá fudido o braço do cara, não. Paulo Henrique manda ali, ó. A sala fica incompleta, o silêncio. Aparece o usuário da antiga fruta do Corazon. What? Ambos os lados ficam incomunicáveis e o inesperado acontece. O que será? Eu não sei. Só o Oda valeu. Falou. Caralho, muito foda essa vibe da Big Man gritar e tu dizer que vai aparecer o novo usuário da fruta do Corazon deixando tudo em silêncio, né? Porra, será que é um filho da Big Man, um aliado da Big Man? Porque que foda isso, né, galera? Muito, muito legal essa vibe do silêncio. Eu gostei dessa sacada, pô. Seria foda. Quem seria aí, né? O novo usuário da fruta do Corazon. Diniz Filho. Sanji entra em ação para salvar seu pai e seus irmãos, mas é humilhado por eles, dizendo que prefere morrer a serem salvos pelo fracasso da família. Sanji então derrota todos que estão mirando as armas pra eles de forma espetacular. Seria foda. Isso seria uma demonstração de poder e isso seria uma contra-humilhação bem legal pros Lansmokes, que são os cuzões. João Correia mandou cinco aqui também. Primeiro, um flashback da previsão do Katakuri sobre o futuro horrível, que talvez seja a Big Man sendo atingida pela arma do Capone Gang Beige. Massa. Dois, Luffy mostrando o retrato quebrado para a mama novamente e ela tendo aquele surto em que fica vulnerável. Sim. Terceiro, todos que estavam com os tampões começam a se contorcer com os gritos da Big Man. Porém, talvez, um ou alguns dos filhos dela não sejam afetados por isso, assim, dando trabalho para os chapéus de palha com o segmento do plano. Ah, eu concordo, sim, com esse teu item 3. Eu não acredito que é todo mundo que vai cair, não. E não acredito que só vão se salvar aqueles que estão com a sinfonia invisível, né? Com os tampões de ouvido dados pelo Capone. Quatro, acredito que um dos One Smokes será atingido durante a confusão. Talvez o Jade ou a Reju para dar mais drama para a cena. Ó, drama só se fosse a Reju. Porque o Jade, eu quero que ele leve um balaço no cu, velho. Eu sou puto com esse cara. Eu, que eu mais sou revoltado, é o Jade. Porque os irmãos do Sanji, Tiji, Niji e Onji, eles talvez fossem nice guys se eles não tivessem sido frutos do experimento filha da puta do Jade. Cinco. O capítulo terminará com a mão recebendo o tiro dado pelos firetanks. Seria massa, né? Um painelzão, assim, né? Com a bomba explodida e a Big Man olhando assim pra cima, gritando. Seria legal. E a Ana Lara Marco mandou mais cinco. As cinco últimas previsões aqui. O tiro é disparado contra a Big Man, que é acertada em cheio. Ela cai de joelhos, sangrando e solta um grito ensurdecedor. Boa. Dois. Vários convidados e filhos da Big Man desmaiam. Apenas poucos ainda aguentam, porém ficam desestabilizados. É, exato. Mesmo que aguentar, né? Tipo Katakuri, ficar meio desestabilizado, assim. Seria massa. Três. Sanji derrota Daifuku. Gostei. E corre pra salvar sua família. Nami e Carrot Shop aparecem pra ajudar. Pois é, eles estão bem escondidinhos, né? Enquanto isso, Ruf e Bege lutam contra Katakuri. É um bom tag. Eu queria que fosse o Ruf e Jimbi, mas tudo bem. Quatro. Nami solta os vansmokes da Gosma, que é doce, usando chuva produzida do seu clima táctil. Sanji manda Reiju se esconder com os outros. Jade continua chorando, mas está surpreso com Sanji. Adorei, velho. Esse item quatro. Cinco. O plano... Bem emocionante mesmo. Cinco. O plano parecia estar indo bem, mas o imprevisto acontece no final do capítulo, que poderá ser o fim de tudo. O quarto comandante da doçura aparece. Charlotte Snek, que foi derrotado pelo Uruji. Seria interessante. Eu entendo o Charlotte Cracker está desmaiado. Ele não está conseguindo ir para o casamento, que ele está fodido. O Uruji mesmo dorme três dias depois que ele tem uma luta foda, que nem ele teve contra o Dol Flamingo. Então, normal, o Cracker está dormindo ainda. Mas o Snek já faz um tempo que ele foi derrotado. E se ele não morreu, por que ele não aparecer, né? Seria bem legal ele aparecer. Ou então, gostei muito dessa ideia do Paulo Henrique. Puta que pariu, né? A fruta do coração. Chegar alguém foda aí, deixando tudo em silêncio. Porra. E isso no anime é muito mais impactante, já que trabalha com som, né? E por falar no anime, galera, vão lá. Eu estou revisando o anime. Começou o arco de roll cake. Está muito incrível, velho. Eu convido todo mundo para ver o anime e acompanhar as análises do OBLU. É isso. Essas foram as previsões para o capítulo 865. O review dessa semana vai ferver, hein? E nesse vídeo você descobre como fazer o OBLU evoluir. E de quebra entrar para o QG. Deixe o seu like, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações do OBLU. Até a próxima, meus queridos.